A CIDADE NO BRASIL Bem... aqui estou eu de novo Mais um ano se foi E a gente volta para desejar a todos os amigos um Feliz Natal, um ano de 2012, cheio de realizações e alegrias. E hoje eu queria, antes que tudo, agradecer. Agradecer porque penso que mais do que nunca precisamos ser muito gratos por tudo o que nos acontece na vida. Todos os dias, todas as horas, a gente está aprendendo como ser uma pessoa melhor, como viver melhor, como construir um mundo melhor. E falando em construir um mundo melhor, que é o que eu desejo a todos nós, penso que realmente, mais do que nunca, a gente precisa entender que esse mundo melhor depende de nós. Depende do quanto nós somos capazes de amar tudo o que nos acontece, depende do quanto nós somos capazes de perdoar a nós e aos outros. Depende de quanto esse amor é mais forte que qualquer sentimento de raiva, de violência, porque a violência que está na rua é a violência que está dentro das pessoas, não é? Pelo menos penso assim, se nós deixarmos de ser violentos, podemos criar melhores filhos para o nosso planeta e eles poderão amorosamente continuar construindo aquilo de melhor que nós desejamos para todos em qualquer lugar do planeta Terra. Cada um, cada um, cada um diante de suas próprias realidades, diante de suas dificuldades, mas todos construindo a partir da tolerância, a partir da aceitação do diferente, seja lá qual for a diferença, não é? A partir dessa capacidade de amar tudo e todos, eu acho que dessa forma a gente consegue também entender que somos parte da natureza. e olhar para a gente, quando a gente realmente gosta e ama, a gente consegue reproduzir essa maneira de tratar as coisas, a natureza, as pessoas, e não teríamos mais casos como cachorros atirados em paredes, crianças jogadas pela janela, enfim, todos esses noticiários que povoam as nossas mídias e até as nossas redes sociais, grandes instrumentos que temos para colocar nossas opiniões e protestar contra as coisas que nós consideramos que não podem mais continuar nesse mundo. Então, eu desejo que nós todos juntos possamos fazer essa maneira de viver diferente e outra vez indiferente, não é? Porque o corriqueiro hoje é dar resposta à altura, eu não sei qual resposta à altura que entendem, porque para mim uma resposta à altura é uma resposta amorosa, terna, paciente, entendendo quais são os limites nossos e dos outros, e tentando fazer somente por hoje, como diziam uma série de amigos, e dizem ainda graças a Deus, somente por hoje, ser uma pessoa de fato amorosa, preocupada, preocupada, mas não de pré-ocupar-se, e sim de interessar-se de fato pela construção de uma maneira de viver diferente. E essa maneira de viver diferente, por incrível que pareça, é viver amorosamente. E é o que eu desejo de todo o coração, a cada um de vocês que me acompanharam ao longo desse ano todo, alguns muito de perto, outros de longe, mas todos muito próximos, não é? Todos, pelas redes sociais, pelos e-mails, pelas cartas, para uma amiga que só gosta de escrever por carta, enfim, por todos que tiveram momentos difíceis e compartilharam conosco, por todos que tiveram alegrias e compartilharam conosco, e eu que compartilhei cada dia e cada um desses sentimentos com vocês. Cada um, no seu lugar, na sua forma, enfrentando as suas realidades, mas todos sempre com um elo forte de união, um elo que nos fez próximos. E eu acho que isso constrói, eu acho que isso transforma. E eu desejo que a gente continue em 2012, cada vez mais intensamente, com muito amor e carinho, cada um de vocês, por cada um de nós, como será comigo, com relação a vocês, a meus netos, muito especialmente, aos meus filhos, queridos, o meu amor, o meu desejo de um Feliz Natal e um excelente 2012, que com certeza não será o fim do mundo. Um beijo no coração de cada um de vocês, até ano que vem, e até amanhã, até logo mais. Tchau. Tô indo.